Esta noite que passou Por que será que o destino faz assim? Ela não gosta de mim, é proibido o nosso amor Sinto no peito uma vontade de morrer Quando ouço alguém dizer que eu sou seu palhaço Às vezes em sonho grito alto o nome dela Minha tristeza é desolvindo em outros braços Matrimônio não é somente o dinheiro O amor é passageiro, faz a gente arrepender O amor é um jogo sem vitória Às vezes ganha aquele que sabe perder O amor não se compra com dinheiro O meu grande desespero é saber que ela não me ama A vida louca nunca traz felicidade A sociedade já perdeu mais uma cama Matrimônio não é somente o dinheiro O amor é passageiro, faz a gente arrepender O amor é um jogo sem vitória Às vezes ganha aquele que sabe perder Às vezes ganha aquele que sabe perder O amor não se compra com dinheiro O meu grande desespero é saber que ela não me ama A vida louca nunca traz felicidade A sociedade já perdeu mais uma cama